oi bem-vindos a mais um vídeo de construção no the sims 2 hoje vamos construir mais um lote com uma casa e um comércio em um lote de 10 por 10 se você ainda não sabe como isso funciona eu recomendo que você assista ao primeiro vídeo onde eu explico tudo direitinho vou deixar ele aqui em cima no card e também no final do vídeo já conhece os parceiros e amigos do canal eles estão aqui na descrição do vídeo se puder passa lá e se inscreva nesse lote vamos ter uma floricultura embaixo e um pequeno apartamento em cima o apartamento vai servir para um sim solteiro ou um casal você é novo por aqui temos vídeos de construção no the sims 2 3 e às vezes no the sims 4 eu também faço vizinhanças para o the sims 2 mundos para o the sims 3 e vários tutoriais para o jogo se ainda não for inscrito se inscreva no canal e ativa o sino para não perder os próximos vídeos eu criei uma playlist só para esse tipo de lote que tem casa e comércio junto então depois você pode conferir os outros vídeos essa é a terceira construção do tipo agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu que fica próximo ao like e doar qualquer valor assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque quer ajudar o canal sem gastar nada então assista os vídeos até o final não pule os anúncios e se puder compartilhe esse vídeo com um amigo hoje foi mais um desses dias corridos e quase não gravei áudio mas resolvi fazer um mais curto para não deixar vocês sem um vídeo mesmo assim deve sair bem mais tarde espero que compreendam já conhece as redes sociais do canal curta a página no facebook e me siga no instagram agora também temos um servidor no discord o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo eu realmente recomendo que você conheça nosso discord é uma comunidade onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa além disso vira e mexe eu posto spoilers do que eu estou fazendo e peço opinião de vocês no fim do vídeo vocês vão poder ver a construção pronta e ver como dei bastante coisa na fachada mas não deu mais tempo de gravar todo o processo basicamente eu troquei o ornamento da fachada e o tijolinho do andar superior por uma madeira verde clarinha o youtube mudou as métricas e agora o seu like seu comentário importa muito mais além de que eu adoro ler o que vocês acharam da construção esse feedback é muito bom já viu playlist de tutoriais de construção no descensões aqui do canal vou deixar ela aqui em cima no card e também no final do vídeo no térreo vamos ter a floricultura com a bancada para arranjos florais o caixa e várias prateleiras para colocar os arranjos enquanto você não produzir os seus já coloquei vários para venda esse lote assim como todos que o faço estão disponíveis para download gratuito lá no blog o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário no andar superior vamos ter um banheiro e sala e cozinha integradas no sótão vamos ter o quarto não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa se não tiver nada para comentar diga desses dois seu like seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para continuar trazendo conteúdo para vocês espero que tenham gostado deixo vocês com as imagens do lote até o próximo vídeo o 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